Oi, torno do segundo ano. Preparados para começarmos a aula de hoje? Bom, então, vamos dar início à aula do dia 10 de agosto. Então, vamos começar a nossa aula. E, primeiramente, nós vamos observar o nosso calendário. Bom, ontem foi segunda-feira, não foi? Dia 9 de agosto. Se ontem foi segunda, hoje é terça-feira. Dia 10 do mês de agosto do ano de 2021. E nós estamos falando essa semana sobre o que mesmo? Vocês estão lembrados? Sobre o folclore, que nós comemoramos no dia 22 de agosto. E nós comemoramos o folclore. Eu gosto muito de falar sobre o folclore. Vocês também gostam do folclore? As lendas, não é verdade? Nós temos também várias outras coisas que fazem parte do nosso folclore também. Além das lendas, nós temos as parlendas, nós temos também adivinhas, trava-línguas, receitas que fazem parte do folclore. Então, danças, não é verdade? Cantigas, tudo isso também faz parte do nosso folclore. Que são conhecimentos passados de geração para geração. Ou seja, passados de pai para filho. Vocês se lembram também que nós falamos ontem sobre o que é folclore? Que é tudo aquilo que vem do povo e nasce livre no coração? Nós falamos das lendas, não é? Aí, falamos também sobre danças, não é verdade? Aqui, tem danças, tem cantos e o que a professora acabou de falar, né? Trava-línguas, parlendas, adivinhas. Tem também receitas. São conhecimentos que são passados de geração para geração, de pai para filho, não é verdade? A sua mãe aprendeu lá com a sua avó, né? E aí, ela vai ensinar para você uma receita, uma cantiga, uma história, não é verdade? Então, tudo isso faz parte do folclore. Bom, aqui nós vamos lembrar um pouquinho dos personagens que nós falamos ontem. Vocês estão lembrados de alguns personagens que nós falamos? Ó, o Negrinho do Pastoreio, o Bicho Papão, o Boi Tatá, falamos também da Mula Sem Cabeça, a Cuca, o Curupira, o Sassi, o Boto e a Yara, certo? São todos personagens do folclore, eu sei que vocês já conhecem alguns, não é verdade? E na nossa aula de hoje, nós vamos falar da lenda do Bicho Papão. Olha só, vocês já conhecem? Quem não conhece, vai conhecer agora. Lembrando que todas essas atividades dessa semana serão feitas novamente no caderno. Combinado? A mamãe vai abrir atividade lá no grupo. Vocês vão fazer a leitura, combinado, e as atividades no seu caderno, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever a data de hoje. Já tá aí, 10 de agosto de 2021. Combinado? E no dia de hoje, vocês vão fazer aqui, ó, número 1. Façam a leitura da lenda do Bicho Papão, que é essa daqui. E em seguida, façam uma bela ilustração no seu caderno do Bicho Papão. E escrevam uma frase sobre esse personagem. Então, vocês primeiro vão fazer a leitura da lenda, certo? Em seguida, após você fazer a data e o seu nome, você vai fazer um desenho, um desenho seu do Bicho Papão. Aqui a professora colocou um, mas isso é só pra você ver. Você vai fazer o seu, a sua ilustração do Bicho Papão, combinado, e em seguida escrever uma frase sobre ele. Mas primeiro, vamos fazer a leitura, pra gente ter um pouquinho mais de ideias, combinado? Então, o título, Bicho Papão. O Bicho Papão é uma figura conhecida no universo do imaginário das crianças. A imagem deste ser é variável. Alguns dizem tratar-se de um gigante horrível, com um olho só, e que anda com um saco enorme. Para outros, é um ser enrugado e disforme. Na verdade, cada um cria o seu próprio Bicho Papão. Ao longo dos anos, a figura do Bicho Papão tem sido usada para amedrontar as crianças bagunceiras, desobedientes e que não querem dormir. Olha que legal essa lenda, não é verdade? Eu tenho certeza que vocês são crianças obedientes, não é verdade? E não vão ter nenhum problema com o Bicho Papão, certo? Mas é brincadeira, tá bom? Então, vocês podem fazer um desenho que você quiser do Bicho Papão, da maneira que você imaginar, combinado? Eu vou deixar livre para vocês usarem a sua criatividade. Combinado? E por fim, podem fazer uma frase, certo? Continuando, nós vamos para a nossa atividade de matemática, que também será feita no caderno. Então, aqui no número 1. Vocês vão anotar no caderno esses números aqui, ó. Tá vendo que aqui a professora colocou alguns números? Contando de 10 em 10 até 200. Começando do 100. Então, vamos contar aqui, ó. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 e 200. Então, vocês vão anotar esses números no caderno de vocês, combinado? Em seguida, vocês vão seguir as orientações. Pinte corretamente. Então, primeiro, vocês vão pegar o lápis vermelho e vão pintar o número que representa uma centena. Quanto que vale uma centena? Uma centena, lembra? 100, não lembra? 100. Então, já deu para você perceber qual é o número que você vai pintar de vermelho. Não é verdade? Em seguida, azul. Você vai pintar de azul o maior número dessa sequência. Então, você vai observar esses números, vai encontrar o maior número e vai pintar de azul, certo? E amarelo. Você vai pegar o amarelo e vai pintar o resultado de uma adição. Que é essa aqui, ó. 100 mais 50. Quanto que dá 100 mais 50? Você pode fazer aí do ladinho, aí, os cálculos no seu caderno. Certo? E descobrir qual é o resultado dessa adição. 100 mais 50. Aí, você vai lá na reta, lá nos números que você anotou e vai pintar o resultado de amarelo. Combinado? E o verde? Você vai pegar o verde e vai pintar o número aqui, ó. Que é representado aqui, ó. Uma centena mais sete dezenas. Quanto que vale uma centena mesmo? 100. Mais sete dezenas. Vocês se lembram quanto que vale uma dezena? Uma dezena vale 10 e sete dezenas. Quanto é que vale? Não é 70? Então, é 100 mais 70. Já deu pra perceber qual o número que vai dar, não é verdade? Uma centena mais sete dezenas. Você vai lá nos números que você anotou e vai pintar ele de verde. Combinado? Combinado? E em seguida, nós vamos fazer atividade no nosso livro de história. Então, algumas atividades vocês já fizeram no caderno. Agora, vocês vão fazer no livro de história. E lá no livro de história, vocês vão abrir na páginas 112 e 113. E nós vamos falar sobre trabalho e impacto ambiental, né? Nós até já começamos a falar na nossa última aula, né? Sobre a poluição do ambiente. Na verdade, nós estávamos falando na nossa última aula. Então, vamos continuar falando mais um pouquinho sobre esse tema. E lá no nosso livro de história, tem um pequeno texto pra gente fazer a leitura. Trabalho e impacto ambiental. Você sabe explicar o que é impacto ambiental? Nós estávamos falando na nossa última aula, na verdade. Mas nós podemos rever aqui e fazer uma breve revisão, certo? Toda atividade ou trabalho que os seres humanos exercem causa alterações na natureza. Então, todas as atividades, todo o trabalho que o ser humano faz causa alguma alteração na natureza, né? Essas alterações são chamadas de impactos ambientais. Dois exemplos são o trabalho de mineração e a construção de hidrelétricas. Na maior parte das vezes, esse impacto é negativo. Ou seja, poluição causada pelo excesso de veículos, morte de animais por contaminação das águas, problemas de saúde, produção excessiva de lixo, entre outros. Então, aqui, muitas das vezes, o ser humano explora a natureza. Na verdade, por exemplo, as hidrelétricas mesmo. Eles fazem um reservatório de água, né? Às vezes, eles desviam o custo de um rio que é da natureza, né? E, às vezes, os animais precisam daquela água. E, então, quer dizer, eles vão interferir na natureza, né? Para realizar um trabalho que nós vamos precisar. Lógico, as usinhas hidrelétricas geram energia, energia importante para nós. Mas que vai fazer uma alteração na natureza, não é verdade? Por exemplo, cortar as árvores vai causar uma alteração na natureza, né? Causar a diminuição de árvores, né? Os animais vão ficar sem lugar de moradia, não é verdade? Então, todas essas ações do homem causam uma alteração na natureza, né? Sem falar, também, nesse finalzinho aqui que nós falamos, ó. A poluição causada por excesso de veículos, né? Que poluem o ar, causam a morte dos animais por contaminação das águas, né? Porque jogam lixo na água, jogam lixo na natureza, problemas de saúde, produção excessiva de lixo, né? Jogam lixo, muito lixo, não é verdade? Em lugares que não são adequados. Continuando aqui, ó. A ação dos seres humanos pode causar impacto positivo quando, por exemplo, uma área de proteção ambiental é criada. Nesse caso, a natureza pode se recuperar e voltar a florescer, preservando os animais e as plantas. Então, esse é um aspecto positivo. Quando são criados, essa área de proteção ambiental, então, é um lugar no qual o homem não pode mexer, né? Onde vai ficar ali protegida a natureza e os animais. Então, esse é um aspecto positivo, né? Muito bom mesmo, porque daí a natureza pode se recuperar, florescer. E os animais podem sobreviver, não é verdade? Bom, então, vamos aqui para a questão número 1. Na questão número 1, diz o seguinte. Discuta com os colegas o que podemos fazer em nosso cotidiano para reduzir o impacto ambiental negativo. Como nós não estamos na sala de aula, vocês vão discutir e pensar e refletir com as pessoas da sua família que estão mais próximas de você. Combinado? Pode ser o papai, mamãe, irmão, vovó, vovó, a pessoa que estiver mais perto aí de você. Você vai discutir essa questão e pensar em uma forma para reduzir o impacto ambiental negativo. Como assim, professora? Por exemplo, jogar lixo no lixo, não jogar o lixo em lugares, na rua, por exemplo, que não é adequado. Fazer a seleção do lixo para coleta seletiva. Eu sei que nem todos os lugares têm, mas a gente pode fazer a nossa parte, não é verdade? Como, por exemplo, diminuir o consumo de água, economizar a água. É uma forma de a gente ajudar a diminuir e reduzir o impacto ambiental, não é verdade? Diminuir o consumo excessivo de produtos desnecessários, não é verdade? Nós estávamos falando na nossa última aula sobre isso, né? Além de economizar a água, fazer doação de roupas e brinquedos, talvez você vá jogar no lixo, mas você pode fazer a doação, não é verdade? Então, são várias atitudes que podem ajudar a reduzir esse impacto ambiental, não é verdade? Jogar lixo no lugar adequado, não jogar lixo na rua, economizar a água, fazer a seleção do lixo, né? Que pode ser reciclado. Até mesmo a gente pode estar reaproveitando alguns materiais, não é verdade? Fazendo brinquedo com sucata, como por exemplo, a gente pode fazer, não é verdade? Então, são várias atitudes aí que a gente pode estar contribuindo, que você pode registrar no seu livro, combinado? Número 2. Em sua opinião, por que áreas de proteção ambiental são importantes? Então, você vai dar a sua opinião, né? Essa área de proteção aqui foi o que nós acabamos de falar. É uma área protegida, né? Onde o ser humano não pode mexer nem na natureza e nem com os animais, para que ela possa florescer, né? E voltar a florescer, né? Preservando os animais e as plantas. Por que? Na sua opinião, por que é importante? Então, você vai estar escrevendo aqui no espaço indicado. Combinado? Em número 3. Com a ajuda do professor, criem um cartaz para divulgar a importância de se preservar uma área de proteção ambiental, localizada no estado em que vocês vivem. Bom, como nós não estamos na sala de aula e vocês estão em casa, vocês podem fazer a atividade no caderno mesmo. Combinado? Então, vocês vão fazer no seu caderno uma frase e um desenho. Falando sobre a importância de se preservar uma área de proteção ambiental. Então, você vai fazer lá um desenho bem legal, né? Da natureza. Porque uma área de proteção ambiental significa que a natureza vai estar protegida. Naquele lugar, certo? Então, você pode fazer um desenho da natureza, dos animais. E logo abaixo do seu desenho, você pode escrever uma frase. Uma frase bem legal, bem criativa, lembrando da importância de se preservar a natureza. Cuidar da natureza, cuidar dos animais. Certo? Aí, vocês vão fazer, usar a sua criatividade. Combinado? E quando vocês terminarem, vocês vão enviar as fotos das atividades para o professor. Combinado? Então, eu espero as fotos das atividades. Beijo. Até a próxima aula.